Não, não, está mesmo nada, tentem fazer com o poeta Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e tudo esquecer Quando a tristeza me invade, canto falo Se me atormenta a saudade, canto falo Haja-se uma vontade, canto falo Por uma esperança perdida, não passo na vida, por um mau bocado Se a casa sorte o esqueceu, é fazer como eu Deixo andar, canto falo Isto é triste, tudo isto é falo O fado, esse malandro vadio Oh Júlia, olha que é tarde, toma cuidado Leva o teu cheiro traçado, porque de noite faz frio Oh Júlia, andas com a noite na alma Tem calma, ainda te perdes para aí Oh Júlia, se estás de mal vencida Não queres gostar da vida Que ela não goste de ti Não fales coração, tu és um tonto Sem razão de viver Só por viver não leva a nada Aceito a decisão que os fados trazem ao nascer Todos nós temos de viver Agora marcada Se Deus me deu a voz, o que é de eu fazer Serão cantar o fado E eu a sós, queremos chorar Eu fujo, não sei bem de que, de mundo Ou de ninguém, talvez de mim Mas foi só alguém dizer assim Oh Júlia, troca-se a vida por fado O fado, esse malandro fatio Oh Júlia, olha que é tarde, toma cuidado Leva o teu cheiro traçado, porque de noite faz frio Oh Júlia, andas com a noite na alma Tem calma, ainda te perdes para aí Oh Júlia, se estás mal vencida Não queres mostrar-te a vida Que ela não gosta de ti É a beira da riveira Que Lisboa abre os olhos quando acorda de manhã A cabeça da peixeira A fruta do mar aos molhos que põe mais sal na manhã É a beira da riveira Que os marujos vão curtir Os restos da bebedeira Que apanharam a subir É a beira da riveira Que acorda à cidade inteira Que apregou à vendedeira Que a gente gosta de ouvir Este tango é beirinho Sábado é jovem, sabe a vinho Este tango na cidade Tem navalhas de saudade Tem punhais de solidão A doer devagarinho Dentro do meu coração Este tango é beirinho Tem fragatas de carinho Tem aluninhas de astalhas E cravas de pernura E as sardinheiras encarnadas Junto às colhas de linho Tem douradas, destacadas Este tango é beirinho Fado triste Fado negro das vielas Onde a noite quando passa Leva mais tempo a passar Ouve-se a voz Mós-insperada De uma raça Que o mundo em fora nos levou Pelo azul do mar Se o fado se canta e chora Também se pode falar Senhor estrangeiro Se for a Lisboa Não pensa em encontrar O chique da classe De Londres, Paris Encontra nas ruas Um sabor a mar E uma voz do povo Que canta Feliz Encontra talvez Ao dobrar a esquina Um pregão português Vê a cor de um telhado Uma saia varina Os acordes de um fado Um sorriso Um sorriso Um sorriso Talvez Vê a igreja da guia A guiar navegantes E na fiela sombria Uma sombra De amantes De amantes Vai dizer Adeus à caraça Que é tão bela Que é tão boa Vai por mim Beijar a estrela E abraçar A madraboa E se a saudade vier E uma vontade E uma vontade te der De aplaudir Alguém de pé Para-te No parque manhã E dá pausas A ver A bible A bible A bible A bible A bible Obrigado.